Estamos de volta no Atenados no Geral, perguntas e respostas, se você tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre uma imagem que tem chocado muito o mundo de um garoto na praia, na Turquia, enfim, nessa crise de refugiados que está acontecendo na Europa, de pessoas saindo principalmente do Oriente Médio, tentando entrar na Europa, através da Grécia, através da Turquia, da Hungria, para poder chegar nos países que nem França e Alemanha. E são milhares e milhares de pessoas todos os dias morrendo. E às vezes eu falo para o pessoal, não é nem uma crise política mais, porque pode entrar, não pode, já saiu disso, virou uma crise humanitária. E segundo eles, essa questão de refugiados está quase se igualando às grandes guerras mundiais, já está mais do que a Guerra Fria, por exemplo. A Guerra Fria, ter guerra de gente fugindo, o número de pessoas mortas e de refugiados de pessoas fugindo já passou da Guerra Fria e está se aproximando dos números que a gente viu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente está vivendo uma guerra invisível e uma crise não mais política, mas uma crise quase humanitária, né, de pessoas. Então, quanto viu essa imagem, que questionamento te trouxeram? André, o fato é o seguinte, falaram aqui do amor, né, e João 13, 33 ou 34 diz também que Jesus diz, A gente já vê a desumanidade dentro, porque a gente está vendo aí, se as igrejas hoje em suma, não estou mandando só se juntar para mandar a cesta básica. Primeiro, nós temos um texto também, aquela passagem do coxo da Porta Formosa ali, ele pede o que para Pedro? Me dá uma emola? Pedro poderia dar para ele um pão, uma cesta, catar uns peixes, ir lá na aldeia e catar peixes e trazer para ele. Mas o que é que Jesus, o que é que Pedro deu para ele? Cristo, então eu acredito que primeiro, nós temos que levar Cristo à humanidade, sim, junto com a cesta básica, o bolo de batata, né, porque quem transforma o homem, eu sempre digo, agora nós estamos orando para comprar umas terras ensoropédicas, eu posso até ir levar sopa, mas do que adianta eu levar sopa um rapaz e deixar ele lá? Eu morei em rua, assim, passei por dificuldade na vida, então o que eu acredito? Que diferença faz você matar e deixar morrer? Entendi. Então eu acredito o seguinte, que nós precisamos primeiro levar a mensagem salvadora, né, eu sei que tem muitos missionários, mas não pode, ok, e como o nosso amado falou, que a miséria também está aqui no Brasil, se sobe ali em manguinho, você chora, criança nadando, desculpe aqui a expressão, em fezes, né, as pessoas sem preparação nenhuma, muitos drogados, família drogada, então o fato é, se a gente leva o evangelho a essas pessoas, o evangelho, a palavra é, o evangelho se encarregará de levar as outras coisas, eu não posso nunca, se eu sou um pregador do evangelho lá, nós temos esse trabalho de cesta básica, mas eu acredito, não irmão, não é só a cesta, tem que pregar Cristo para essa pessoa, porque Pedro disse para aquele coxo, eu não tenho, você está me pedindo o material, não é isso? Mas eu tenho aqui algo que vai mudar a sua vida. Não, mas assim, eu concordo contigo, mas a pregação... Pode contar também também. Não, não, também, claro, porque a pregação do evangelho, ela implica em várias questões comportamentais, então o que que adianta? Eu vou pregar o evangelho, tudo bem, mas poxa, eu estou precisando morar em uma casa, eu não tenho nada, eu preciso de emprego, não, tu está entendendo, eu digo assim, o bom de Jesus, que Jesus, e até Paulo, não pregava com palavra, pregava com exemplo. Tem uma frase de Francisco de Assis, não, 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 católico aqui não. Uma frase de Francisco de Assis, diz o seguinte, pregue o evangelho, pregue o evangelho. É brincadeira, católico. Um grande santo homem de Deus, um monge, amo o monge, as frases de Assis para mim me convertem, é brincadeira. Então ele diz o seguinte, pregue o evangelho, se houver necessidade, use palavras. Não tem nada a ver com o Roma, né? E nós, evangelhos, nós somos especialistas em palavras, né? A gente, às vezes, a pessoa pergunta, pastor, o que que eu vou dizer para uma pessoa no sofrimento, numa situação dessa? Meu irmão, esqueça o que você vai dizer, sabe? Preocupe-se em como você vai ouvir, porque tem uma alma ali em sofrimento, em muito sofrimento, sabe? Tem coisas que nós podemos fazer que não vão custar dinheiro, que você não precisa pagar nada, mas a atenção, você alimenta a alma da pessoa, você ouvir a uma pessoa. E a alma faminta, né? O amargo, o parecido, o outro é muito angustiado. A gente é muito preparado para falar e a gente é preparado para ouvir, né? Para ouvir. Tiago 19, e veja bem, psicologia, psicanálise, você trabalha com a arte de ouvir. As pessoas estão morrendo por desnutrição afetiva e ninguém dá atenção a elas. Então, se você chegar diante de uma pessoa, como é que você está se sentindo? E dá uma atenção a essa pessoa, isso alimenta a alma, ela vai poder falar um monte de coisa para fora, colocar para fora, aí a mente dela fica mais aliviada, ela tem mais capacidade de tomar decisões, inclusive. Martilão de Johnny diz uma coisa, que todos os pastores, ele tinha que ter o ministério do... que a pessoa vai ter que estar falando, aí perguntaram a ele, senhor Johnny, por que as pessoas quando saem do seu gabinete, saem felizes? Porque eu ouço. É forte isso. É, é forte demais. Esse aqui é crente mesmo. Ele não cita a pau. Não, rapaz, deixa o ministério para lá agora. É na canto. Deixa eu mudar a página, mas eu acho que está dada aí a notícia. Eu acho que é o momento da gente se sensibilizar. É verdade. O que é que vamos fazer com isso? Eu acho que passar a frente, replicar, e claro, vamos começar a olhar para o lado. O que é que a gente também... Ah, esse que está morrendo do nosso lado, tem gente precisando disso também. O maior problema da igreja, muitas vezes, é o seguinte, o camarada que... Eu não vou abrir um centro de recuperação. Se a igreja não tem condição de abrir um centro de recuperação, também a gente não vai trabalhar com isso. Já tem um aberto. Já está aberto a igreja. Ajuda o que está aberto, fica aberto. Só que o cara tem que ser dono, entendeu? Mas aí não vai entrar o seu... É meu trabalho. É meu, fui eu. E outra coisa, se você não tem preparo para isso, já tem um camarada que tem preparo que está sofrendo para manter aberto. Já mandei muito para estar numa casa. Então pega o recurso e ajuda a manter quem está lá. Por exemplo, eu entendo isso. Eu prego em cadeia, e é um ministério que eu gosto de pregar em presídio. Então sempre que eu posso, eu estou em presídio pregando. Eu gosto. Então pega para mim que eu estou em cadeia. Para mim, é favorável. Mas eu conheço um monte de amigo que não dá para ele. Mas tem pessoas que estão fazendo um trabalho que você não pode ir. Perfeito. Ajuda ele ir. É isso aí. É isso aí. Direciona para isso. É a questão do que você não dá para ir, ajuda quem faça. Só que o que dificulta esse tipo de trabalho é o quê? O camarada só quer fazer se for o dono. Misericórdia. Não, a igreja vai comprar um sítio para fazer um sítio de recuperação. Esse é primo. Pega metade do dinheiro, Então não quer fazer para o outro, quer fazer para ele, né? Para ele. Isso aí. Esses trabalhos não acontecem, mas não acontecem, não é porque já está acontecendo, não tem gente fazendo. Então ajuda quem está fazendo, continua fazendo. Pegando essa palavra aí, me permite só uma coisa? 3 reais. Eu aprendi uma vez o seguinte, na Bíblia não existe líder, existe servo. Meu pai. A gente trazer isso de volta. Uma frase que o pastor disse, não existe líder, existe servo. Servo, servo é forte. Uma frase que o pastor disse, ele tem experiência como capelão. Eu tenho lá na igreja, local, no Ministério de Palavras de Paz, tem um capelão também, Júlio de Almeida, um forte abraço. E ele fala exatamente a frase que o pastor falou aqui. Como você está hoje? Como você está hoje? Então essa frase, ela nos ajuda a compreender, André, por exemplo, tem pessoa que não quer ajudar, porque ele diz, eu não posso resolver a vida daquela pessoa. Então, isso basta. Eu não tenho como resolver a vida. Se você não pode resolver a vida do indivíduo, resolva o hoje dele. Resolva o hoje. Então você não pode retirar ele daquela situação para o resto da vida, mas hoje ele vai estar melhor com a tua ajuda. Uma outra situação, a gente procura ensinar lá a igreja, é que antes de você dar a paz do Senhor, ou de você der, falar, por exemplo, graça e paz, ou qualquer outra saudação cristã, você tem que primeiro aprender a dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso também fala da nossa humanidade. Tem muita gente querendo transformar a pessoa em cristão, em anjo, antes dele ser, esquecendo que ele é um ser humano. Então como é que você vai entregar um folheto para o vizinho, convidar para um culto, para uma grande celebração, se você mora do lado da casa dele há cinco anos e você nunca deu bom dia, boa tarde, boa noite, e nós somos observados. Eu tenho uma vizinha lá, quero mandar um abraço para ela, porque ela mudou, recente, e nosso ativismo, corro para lá, corre para cá, corre para lá, eu fiquei uns dias sem cumprimentar, e fui cobrado, e fui cobrado, e eu falei, meu Deus, mas é uma falha terrível, então eu comecei, agora saí de casa, eu já olho, primeiro olho para o portão do vizinho, se eu ver, bom dia, boa tarde, porque é o correto. Hoje em dia, pela madrugada, por exemplo, quando você anda lá em Paracambi, eu fui dar um bom dia para uma pessoa, ela olhou para mim e me estranhou, me falou algumas palavras que eu não vou repetir aqui, porque as pessoas não estão acostumadas mais a dizer e nem a ouvir gente de beleza. A educação é o princípio. Antes de ser cristão, somos humanos. Vamos para o rápido break, obrigado, vamos para o rápido break, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a aparência de Jesus, fizeram uns achados arqueológicos e falaram que Jesus era negro, vamos debater sobre isso, porque muita gente está falando, nossa, isso muda muito, será que muda mesmo? Vamos lá, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já. chuvas de bem, eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.